Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, ok? Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia, e hoje eu quero falar sobre o melhor filme, o melhor filme, o melhor vídeo que eu já vi no YouTube este ano. Não vou nem dizer assim, no YouTube, né? Durante todo o tempo que eu conheço o YouTube, que seria um exagero, porque nós não somos, como eu já tenho dito através do canal aqui, que é um canal eclético, nós não somos apenas uma coisa. Por exemplo, eu sou evangélico, eu poderia dizer que o melhor filme que eu já vi no YouTube é um filme evangélico. Não, mas aquele ali é um filme religioso, então eu tenho que separar. Mas o melhor vídeo que eu vi este ano, porque me chamou minha atenção, é esse que está passando aqui ao fundo, que é que eu vou botar o link para vocês, que merece, tá? É o Manual do Mundo mostrando Itaipu. Eu posso estar errado, eu posso estar sendo presunçoso, né? De repente, se alguém da equipe me ouvisse, em dizer que eles não têm noção do que eles mostraram. Da grandeza do que eles mostraram. Talvez eles tenham uma noção superficial do que eles conseguiram transmitir. Eles botaram, a meu ver, o Globo Repórter no chinelo. Eu li um comentário que eu assino embaixo. A pessoa disse o seguinte, eu já vi muitos vídeos sobre Itaipu. Mas nunca um tão detalhado. E olha que ele deve ter muito mais informações. De fato, a equipe, e isso é muito importante, a equipe Manual do Mundo está de parabéns. Eu confesso que houve uma mistura, sabe? De estar assim... Eu não tenho assim a palavra certa. Chocado, chocado no sentido positivo, né? Vamos dizer assim. Eu não estou tendo uma palavra para explicar isso para vocês. Quando eu vi a Itaipu e o que ele mostrou. Estava longe de eu saber. Ele também, é claro. A maioria não sabia disso. Se não se tem um vídeo mostrando como é que foi feito. E olha que ele só provavelmente... Eu não vou dizer que ele arranhou na superfície, que seria um absurdo. Mas vamos dizer assim, ele foi direto ao ponto. Mas ali tem uma tecnologia, uma coisa simplesmente fantástica. Quando eu vi Itaipu, ele conseguiu me fazer... Tipo assim, eu vou dar um exemplo que você vai entender. Me senti orgulhoso de ser brasileiro e me perguntar como é que pode, não é? O Brasil criar uma obra-prima que é Itaipu e o resto do país. Há tantos anos atrás, como ele mesmo colocou a maior usina hidrelétrica do mundo. Eu fiquei assombrado com a energia que corre ali dentro. Assombrado com a tecnologia. Por isso que eu disse... Porque tudo bem ser ao meu lado da tecnologia. Entende? Por isso que eu digo que talvez eles não tenham noção da grandeza do que eles mostraram. Está de parabéns. O link vai estar na descrição. Veja. E o triste... Agora vamos lá. Vamos passar para nós aqui. Vocês que já tem um canal do YouTube. Que estão querendo fazer um canal do YouTube. É triste você ver um trabalho desse. Dois dias depois só tinha 500 mil visualizações. Poxa, esse é pouco para um vídeo desse? É. O outro pinta o cabelo. O outro pega o travesseiro e faz de uma sanfona. E em menos de uma hora tem 2 milhões de visualizações. Isso é uma afronta. Isso é um absurdo. Mas enfim, infelizmente, infelizmente, esta é a realidade da cultura brasileira. Infelizmente. É isso que os brasileiros querem ver. Não isso. O lixo do cara imitando, tocando uma sanfona. O outro pintando o cabelo, xingando palavrão. É isso. Infelizmente. Fazer o quê? Tá aí. Vou deixar o link. Manual do Mundo. Sei que vocês não vão ver esse vídeo. Provavelmente nem leram o meu comentário. Que não tem nada de mais. Hoje eu compreendo isso. Eu vejo pessoas que me mandam mensagem pelo WhatsApp. Poxa, você não quer me responder, não? Como se eu estivesse aqui exclusivamente para atendê-lo no WhatsApp. E também isso acontece nas postagens. As pessoas ficam aborrecidas. Quando eu tinha um site evangélico, teve um evangélico que falou. Se você não quer responder, para que você entre em contato comigo? Eu expliquei para ele. Meu site, naquela ocasião, há 14 anos atrás, era visto aí. Eu recebia mais de 100 postagens. Era muita coisa. Por semana, 100 postagens por semana, você tem que responder a todo mundo e responder detalhadamente. Não é só dizer um, oi, legal, bacana, valeu. Hoje você tem que fazer isso. Você vai entender isso. Então, eu compreendo o Manual do Mundo. Gostaria, porque, olha, estão de parabéns. Eles conseguiram fazer um trabalho, mais um trabalho. Eu não acompanho o Manual do Mundo, não. Porque, em grande parte do que ele apresenta ali, é mais voltado para adolescente e outras coisas. Não que eu saiba de tudo o que ele está falando. Ele faz uma boa pesquisa para falar sobre aquele assunto. Mas, e é importante sabermos, ele é uma equipe. Então, eu me senti brasileiro. E me senti mal como produtor. Quando eu vi que eu falei, caramba, eu nunca vou fazer um trabalho desse. E não vou mesmo, não. Por que eu não vou fazer? Não, André. Se você quiser, você faz. Você pode até fazer. Mas, sabe quanto é que você vai ganhar? Rosca. Eu explico o porquê. Eu fiz um vídeo mostrando que o Museu Era Espacial e o Aeromodelismo. A edição ficou simples. Eu podia fazer melhor? Sim, podia. Mas, eu não recuperei até hoje. Desde o início do ano. Eu não recuperei até hoje o dinheiro da condução que eu gastei, eu e meu filho, de ônibus. Eu não consegui recuperar o meu dinheiro. Então, aí você... Quanto é que ele gastou para fazer esse vídeo aqui? Ó, ele filmou do avião. Foi do avião. Não foi sozinho. Ele foi com uma equipe. Ele foi com alguém que eu auxilie. Por mais simples que seja, no mínimo tinha duas pessoas aí. O tempo que ele levou, e com certeza essa é a primeira parte, ele mostrou bem pouco. Porque fazer uma viagem dessa, para resumir, em 18 minutos. Gente, então ele gastou um dinheiro e muito tempo. E tempo é dinheiro. E repito, pode até ter ido duas pessoas aqui. Mas ele tem uma equipe. Eu já vi uma reportagem que deve ter aumentado mais. Ou seja, sem querer querendo, ele acaba se transformando em uma empresa. Ele realmente está contratando pessoas, assinando carteira. E vai contratando mais. E a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma bola de neve. É uma verdadeira bola de neve isso. Cada um sabe o que consegue fazer, até onde pode ir e até onde deseja ir. Eu não desejo isso para mim não, como eu já disse. Eu quero andar pela rua, normal, sem nenhum problema. Eu só quero pagar as minhas contas e guardar um dinheiro. É só o que eu quero. Para mim eu estou satisfeito. Mas para outras pessoas não. Eu não estou dizendo e eu não estou julgando ele não. O responsável que é esse rapaz aqui. Não vou falar nada disso não. Mas que eles estão de parabéns e estão. Já falei muito. O link vai estar na descrição do vídeo. Vale a pena você ver. Você vai ver. Você vai pensar igual você vai ver. Caramba, como é que fizeram isso há tantos anos atrás? Que coisa impressionante é aquela Itaipu. Era para o Brasil ser de fato. Número 1. Número 1. Porque tem uma terra continental. Um país continental. E um país que emana leite. Leite e mel. Podemos até ter o atrevimento de dizer. Emana leite e mel. Visto que a terra que emana leite e mel que os judeus receberam lá é desértica. Essa daqui é a terra que emana leite e mel mesmo. Sem fazer nada. Eu costumo dizer que você passa chupando a laranja. Você cospe o caroço hoje. E amanhã está nascendo a laranjeira. E tão abençoada que é a terra. Infelizmente os que governam essa terra estão. Simplesmente eles entram para administrar os seus lucros. Os seus lucros. Todos? Não. Mas a grande maioria. É o que estamos vendo aí na televisão. Falei demais. Já estou misturando isso aqui com política. Mas é assim mesmo. Muito obrigado pela sua atenção. E veja. Manual do Mundo mais uma vez. Meus parabéns. Vocês acertaram. Fizeram um excelente trabalho. Tchau, tchau. Gente. Obrigado pela sua atenção. E tenham todos aí um excelente sábado. Um final de semana. Fui. Tchau, tchau.